Música Prezados companheiros, boa noite. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre, esteja dentro dos nossos corações. É sempre com renovada alegria que nós vamos até as casas espíritas levar os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Nesse domingo, primeiro domingo do mês de maio, eu estou aqui representando a UZI, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. E a UZI oferece aos centros espíritas um tema para ser desenvolvido durante o ano todo. E nesse mês de maio, nós encerramos uma parte desse tema do ano de 2013, cujo título é o Centro Espírita, Escola e Pronto Socorro. Então, o objetivo da UZI, nesse princípio de 2013, foi justamente levar até aos centros espíritas, aquilo que o próprio centro espírita, ele oferece, o que ele pode oferecer àqueles que nos procuram. A UZI de Ribeirão Preto, ela é uma entidade de estudo, então, e de divulgação da doutrina espírita. Entre os objetos de divulgação da doutrina espírita, nós temos o jornal Verdade e Luz. Esse jornal, ele está fazendo esse ano 27 anos ininterruptos. Eu trouxe para os confrados aqui da casa alguns exemplares, são mais ou menos uns 200, não sei se vai dar para todo mundo, mas é um jornal mensal e é um jornal de assinantes também. Então, recebam o jornal como um presente que a UZI traz. É um jornal onde é divulgado os eventos que ocorrem em Ribeirão Preto e na região. E também, no jornal, existem vários artigos sempre versando sobre a doutrina espírita e que certamente nos trarão, ao lermos, nos trarão um pouco de tranquilidade, um pouco de equilíbrio, que é o que todos nós, os espíritos que habitam o planeta Terra, buscamos. Paz, equilíbrio, harmonia. E para que nós possamos alcançar exatamente esse patamar de evolução, nós precisamos, aprendemos dentro da casa espírita, nos esforçarmos no sentido de vencermos as nossas imperfeições, que todos nós sabemos são passíveis de serem vencidas, mas nós precisamos, certamente, nos esforçar muito. Então, o centro espírita, ele tanto pode ser uma escola, como um pronto-socorro também. Isso, aqueles que já frequentam o centro espírita, têm percebido isso, porque as pessoas que aqui adentram, todas as casas espíritas, em particular aqui, a sociedade espírita Allan Kardec, sempre vão em busca de alguma coisa que está momentaneamente faltando na sua vida. E ele busca, então, no centro espírita, através da doutrina espírita, as respostas para aquilo que dificulta, então, o seu aprendizado. José Herculano Pires, num livro monumental chamado Centro Espírita, ele nos traz o seguinte ensinamento. O centro espírita é um centro de serviços ao próximo, tanto no plano humano quanto no plano espiritual. E o centro espírita, ele é justamente isso, um local onde nós procuramos acolher as criaturas que aqui vêm. Nós que fazemos parte do centro espírita, procuramos nos esforçar no sentido de receber cada um daqueles que adentram o centro espírita de uma forma bastante fraternal, sempre procurando levar as criaturas. Então, respostas, porque nós somos espíritos ainda que não conseguimos efetivamente compreender a nossa própria vida, daí a própria desarmonia. Há dias atrás, estava ouvindo uma entrevista que o Divaldo Pereira Franco fez a uma emissora de televisão do sul do país, mais exatamente do Rio Grande do Sul, e, pelo seu próprio semblante, ao ser entrevistado na televisão, a repórter perguntou para ele se ele era feliz e por que ele era feliz. E ele responde, com aquela delicadeza de sempre, do Divaldo, que sim, ele é feliz. E ele é feliz porque ele compreende a vida. Ele entende que a vida que nós todos estamos levando na presente reencarnação é mais uma oportunidade que Deus nos oferece para que a gente vença as nossas imperfeições. Quando nós conseguimos identificar isso, vislumbrar isso, nós começamos, então, a compreender por que as dificuldades, por que as mazelas ocorrem na nossa vida. E isso faz com que nós passamos a adquirir, então, um equilíbrio, equilíbrio esse, que se dá na razão da compreensão daquilo que nós estamos presentemente fazendo aqui. O centro espírita, ele tem, na maioria das vezes, a função de pronto-socorro. Nós, diante de dificuldades, dificuldades que acabam nos desequilibrando, muitas vezes, um amigo nosso nos indica, então, vá até o centro espírita, lá você poderá receber um passe, você poderá, então, ter o atendimento fraterno, conversar com as pessoas a respeito daquilo que está dificultando a sua própria vida. Então, o centro espírita, nesse momento, ele se torna, então, um pronto-socorro. Isso vai ocorrer, como diz aqui na sequência o próprio José Herculano Pires, através do atendimento fraterno, do passe, da água fluidificada. O centro espírita é também uma escola, onde o estudo metódico das obras de Allan Kardec é fundamental para que a gente conheça a própria doutrina espírita. Então, o objetivo do centro espírita, aquilo que ele nos oferece é o atendimento para os nossos problemas, para os nossos desequilíbrios. A gente busca, então, resolver os problemas de saúde que nós possamos ter e, ao mesmo tempo, vai funcionar como uma escola que vai nos orientar para que a gente compreenda a razão pela qual nós estamos sofrendo. Erroneamente, às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, todos nós sabemos, mas é um lugar onde a gente veio para sofrer. Isso não é a verdade, porque foi Deus que nos ofereceu a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra e nós não estamos encarnados para sofrer. Nós estamos encarnados para vencermos as nossas imperfeições. E isso vai fazer com que nós, em algum momento da vida, ou em muitos momentos da vida, a gente sofra. Mas nós não estamos sofrendo porque Deus quer que nós passemos por essa dificuldade. A doutrina espírita, muito claramente, nos diz que o sofrimento pelo qual nós atravessamos está diretamente ligado às ações que nós cometemos em reencarnações anteriores ou na presente reencarnação. E isso justifica, então, aquele reclamar que nós usualmente fazemos com relação, realmente, às dificuldades que a gente tem na vida. Então, toda vez que a gente está diante de um obstáculo muito grande e a gente não consegue transpor esse obstáculo, o que a gente faz, então? A gente acha que está sendo castigado por Deus, porque Deus resolveu me punir por alguma coisa que eu não entendo, não compreendo. E isso, digamos assim, nos responde momentaneamente e nos alimenta momentaneamente o nosso desejo de entender por que a gente está sofrendo. Mas Deus, como Jesus nos orientou, Jesus nos disse através da oração do Pai Nosso, Deus é nosso Pai, Deus nos criou para o bem, Deus nos criou para o equilíbrio, para o amor, para a harmonia. E se nós não alcançamos isso, se nós não estamos vivenciando isso, alguma coisa aconteceu por nossas próprias atitudes. E toda vez que a gente chega a essa conclusão, que o sofrimento que ocorre em nossa vida, ele está ocorrendo por nossa culpa, vamos usar esse termo, então a gente ou não aceita pelo próprio orgulho, do qual nós ainda somos possuidores, porque uma das características do espírito imperfeito ainda é o orgulho, ou então a gente reconhece que o sofrimento está ligado a uma ação que nós fizemos nessa encarnação ou em reencarnações anteriores. E isso realmente nos alivia, porque faz com que a gente compreenda que Deus permanece sendo nosso Pai de amor e nos criou para que a gente realmente se torne o espírito perfeito. E a gente passa, então, a trabalhar no sentido de vencer as nossas imperfeições. O Herculano Pires ainda diz que o centro espírita é o refúgio das almas encarnadas e desencarnadas. Todos nós que frequentamos o centro espírita sabemos que, além das reuniões de estudo, como essas que são feitas aqui aos domingos, às sete horas da noite, existem também as reuniões mediúnicas, onde os espíritos que estão desencarnados e em desequilíbrio vem até nós justamente buscando um refrigério. Por isso que ele é, o centro espírita, um refúgio para todos nós, encarnados e desencarnados. Nos dias atuais, quando o progresso moral não acompanha nem de longe o progresso tecnológico, quem é que procura o centro espírita pela primeira vez? Muitas vezes nós fazemos essa indagação. Muitas vezes nós mesmos, que já temos a oportunidade de estar no centro espírita por uma longa data, por muitos anos, o que é que me fez chegar ao centro espírita pela primeira vez? O que é que me trouxe? Muitos chegam até o centro espírita exatamente para usá-lo como um pronto-socorro. Outros chegam até o centro espírita para tornar o centro espírita uma escola, para que ele aprenda o verdadeiro sentido da vida. Então nós podemos e encontramos algumas respostas, né? Por que as pessoas procuram o centro espírita? Muitas vezes é quem está se sentindo, moralmente abatido e sobrecarregado. Então ele precisa ser aliviado desse estresse todo que é provocado pela própria sociedade a qual nós fazemos parte. E o estresse que existe na sociedade, aquele que faz com que nós trabalhemos muitas vezes além das nossas próprias forças, isso é tudo, tudo ele é causado pelas nossas próprias ações. Porque Deus criou o equilíbrio, Deus criou a harmonia. E nós, através das nossas ações, nós provocamos o desequilíbrio e a desarmonia também. Então quando a gente vai em busca do centro espírita, a gente vai exatamente para que nós sejamos consolados. E sentimos consolados em muitas ocasiões na nossa vida, certamente nos ajudarão a encontrar o equilíbrio. Pode ser, aquele que procura também o centro espírita, um pai de família que está perdendo o seu filho pelas tentações que existem na sociedade do século XXI, que sabemos são muitas. E para que a gente possa, então, passar ao largo desses problemas, há necessidade de um esforço muito grande. Então o pai, ou o familiar, ele vai em busca, então, de encontrar uma solução para isso. Podem ser os casais que se sentem aprisionados aos compromissos assumidos e querem se libertar. Todo compromisso, companheiros, exige de nós um esforço muito grande, porque realmente dar contas daquilo que nós assumimos espontaneamente exige de nós mudanças de atitude. Então as dificuldades pelas quais nós passamos estão em relação exatamente à nossa própria imperfeição. Porque nós, na maioria das vezes, gostamos de falar, mas nem sempre a gente está disposto a ouvir. Nem sempre a gente está disposto a ouvir a pessoa dizer para nós que nós não estamos com a razão, que nós estamos errados. Então começam a surgir os conflitos que precisam ser resolvidos. E o centro espírita, ele pode ajudar as pessoas nesse sentido. Porque indica para as pessoas, de uma forma muito clara, que nós não estamos ligados a esse ou aquele espírito por acaso. Porque o acaso não existe no planeta. O acaso não existe nas leis de Deus. Então as razões que nos levam, então, a estar nessa família ou naquela outra família são lições, são necessidades que nós temos e que nós, aos poucos, vamos entendendo que elas precisam ser resolvidas. É o chamar de aparar as arestas. E isso é sempre uma tarefa gigantesca para nós. Porque enquanto os grandes espíritos que já passaram pelo planeta Terra e deram o seu testemunho de elevada envergadura moral, nós olhamos até eles e eles são realmente exemplos que Deus nos envia para que nós possamos observar aquilo que eles fazem, para que a gente possa, aos poucos, começar, então, realmente, a seguir os seus passos. A gente observa que não é fácil mudar. E o centro espírita, ele também não muda as pessoas. As pessoas é que deverão mudar através da sua própria mudança interior. Ora, quem de nós aqui no centro espírita não sabe que é necessário praticar o bem? Que não é necessário a gente estar sempre, realmente, procurando ajudar as outras pessoas? Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que a gente tem que levar uma vida cristã, onde nós, como Jesus nos explicou, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós conhecemos as lições, nós temos conhecimento, mas colocar em prática isso que nós temos exige de nós, então, perseverança, disciplina, para que a gente realmente dê contas, então, dos compromissos que nós assumimos. E todo compromisso assumido, ele realmente exige de nós uma tarefa, um trabalho muito grande. Ora, vir até o centro espírita num domingo à tarde, porque às sete horas da noite é praticamente à tarde, com o jogo na televisão acabando às seis horas, vai ter umas seis e dez as penalidades, a gente, de repente, tem que sair correndo, exige de nós, parece uma brincadeira, mas exige de nós realmente uma força muito grande. Ah, não, eu sou corintiano, vou ficar comemorando, então, a classificação do Corinthians. Eu, como são paulino, saí logo de casa, né? Porque, como o time perdeu mesmo, falei, nem vou ficar aqui. Mas são pequeninas coisas que ocorrem na nossa vida que a gente observa que a gente precisa se esforçar muito para que a gente realmente as cumpra. Trabalhar. As pessoas reclamam da segunda-feira de manhã, mas quantos não gostariam de ter a segunda-feira de manhã para sair da sua casa tendo um emprego? E aqueles que têm um emprego, muitas vezes reclamam do emprego. A reclamação ainda faz parte de nós, espíritos imperfeitos, porque nós não compreendemos a vida ainda. Mas é muito bom nós termos alguma coisa, termos um objetivo na vida. E o trabalho, quando nós temos esse trabalho na nossa vida, ele é um objetivo que vai nos levar a desenvolvermos intelectualmente a nossa inteligência e desenvolvermos também o nosso lado fraternal, o nosso lado espiritual. porque conviver com pessoas realmente vai sempre exigir de nós um esforço muito grande. Porque nem sempre, e todos nós, muitas vezes, falamos conosco mesmo, eu tenho razão nas coisas que eu falo, é a outra pessoa que não me compreende, eu sou um incompreendido. Se a pessoa não nos compreende, a gente acha que a pessoa não está nos compreendendo, o que nós podemos fazer então? Passar a compreendê-la. Mas isso exige de nós, certamente, um esforço muito grande. E nós temos que vencer o nosso próprio orgulho de nos considerarmos então a pessoa mais incrível que existe atualmente no planeta Terra. A gente tem que achar que nós somos sim, podemos ser, como a Madre Teresa de Calcutá disse, ela disse que ela era um grão de areia em uma praia. Aí ela complementa dizendo que, mas ela era um grão de areia. Ou seja, por menores que nós sejamos, nós continuamos sendo filhos de Deus. E nós continuamos aqui tendo a oportunidade de evoluirmos, de nos tornarmos criaturas melhores. Então, a vinda à casa espírita nos oferece essa oportunidade de nós ouvirmos novamente coisas que nós já ouvimos anteriormente, mas havíamos nos esquecido. Ora, não aprendemos que a doutrina espírita veio reavivar os ensinamentos que Jesus havia nos trazido? E nós entendemos que os seus ensinamentos foram, na época em que ele esteve aqui, extraordinários. Mas com o próprio passar do tempo, a gente foi esquecendo deles. Então, surgiu novamente, como ele mesmo havia prometido, surgiu o Consolador Prometido, aquele que viria novamente, então, nos falar das lições que ele nos trouxe. E nós estamos tendo a oportunidade de, novamente, contactarmos com os ensinamentos do Cristo. Só que, passado dois mil anos, certamente, cada um de nós é um Espírito com mais conhecimento e, quem sabe, até um Espírito melhor. Logo, nós teremos mais condições de compreender os próprios ensinamentos. Os companheiros já pararam para pensar o que é que significa quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Imaginaram já o que significa amar uma coisa, uma determinada coisa, sobre todas as outras. Somente um Espírito de altíssima envergadura moral é capaz disso. E Jesus, ele certamente, amava a Deus sobre todas as coisas, porque ele o compreendia. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Nós já estamos, pela bondade de Deus, através das reencarnações sucessivas, amando aqueles que convivem conosco. Mas a gente ama aqueles que, realmente, nós temos, então, uma relação muito próxima, uma relação muito estreita. Mas a gente tem que expandir esse amor a toda a humanidade, visto que a humanidade toda é filho, filha de Deus. O Herculano Pires ainda nos traz o seguinte, que o centro espírita, ele substitui no presente os templos do passado, onde as pompas terrenas estimulavam as almas frágeis, sugerindo-lhes o amparo das potências celestes. Nós somos agraciados pelo amor de Deus, pelo amor dos Espíritos elevados, certamente que somos, sim, agraciados por esse amor. Mas nós já passamos da época de sermos conduzidos pelas mãos de uma outra pessoa. Os nossos próprios filhos, quando ainda são muito pequeninos e não conhecem o mundo ainda, eles precisam ser carregados, nós precisamos dar a mão para eles, para que ele possa atravessar a rua, para que ele faça as coisas que é necessário que ele faça. Sim, é importante e extremamente urgente que a gente faça isso. Mas, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a caminhar sozinho. E nós, os Espíritos encarnados no planeta Terra, já podemos caminhar sozinho, porque nós sabemos que precisamos aprender a fazer o bem. E fazer o bem está ao nosso redor. Todas as pessoas necessitam ou de uma ajuda, que seja uma ajuda financeira, material, ou uma ajuda espiritual também, que seja ouvir a própria pessoa, conversar com a pessoa, dar um sorriso para a pessoa, dar, então, a oportunidade dela dialogar conosco. Isso tudo significa caridade. E a caridade, aprendemos com a doutrina espírita, é a filha dileta do amor, que é o que nós estamos, aos poucos, procurando desenvolver. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos traz uma frase extremamente interessante, que diz assim, que a experiência humana não é uma estação de prazer. Então, nós estamos aqui, na experiência humana, exatamente em busca do trabalho, em busca do aprimoramento, do crescimento moral e intelectual também. Deus nos permite, pela sua bondade infinita, até realmente termos momentos de férias. Mas mesmo nas férias, nós podemos trabalhar no sentido de nos melhorarmos e ajudar as outras pessoas também. Ainda Emmanuel, no livro Os Missionários da Luz, ele diz assim, que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evoluídos. Então, nós estamos passando por experiências aqui no planeta Terra, que outros espíritos já passaram por outros planetas também. E nós, conforme aprendemos no centro espírita, se estamos hoje num planeta de provas e expiações, onde o desequilíbrio é maior do que o equilíbrio, nós iremos passar por uma etapa melhor, que será um mundo de regeneração. Esse mundo haverá mais bem do que mal. Haverá mais harmonia do que desarmonia. Só que a transformação do planeta não se dará como num passe de mágica, de um dia para o outro. Quem é que vai ajudar o planeta a se desenvolver e chegar a um mundo de regeneração, serão exatamente as criaturas que aqui estão encarnadas e desencarnadas também. Ou seja, todos nós. Porque na medida em que eu me transformo numa pessoa melhor, automaticamente, aquele grupo que convive mais diretamente comigo, vai certamente ver, então, esse exemplo de uma transformação. E vai se espelhar, então, nessa pessoa que procurou se tornar uma pessoa melhor, e ele mesmo vai lutar contra as suas próprias imperfeições. Então, companheiros, cabe a cada um de nós, então, realmente trabalharmos no sentido de fazer com que a sociedade que nós vivemos presentemente seja melhor. E nós, é uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos. Estamos satisfeitos com a sociedade que existe presentemente? Acredito que a resposta é quase que unânime. Será que não? Nós não estamos satisfeitos com essa sociedade tão violenta, tão desequilibrada, com tantas crueldades. Quem é que pode ajudar a transformação? Somos nós, com a nossa própria mudança. E nunca podemos nos esquecer que, apesar dos desequilíbrios que a sociedade passa no presente momento, nunca, como disse o Richard Simonetti na sexta-feira passada, na palestra que ele fez na unificação kardecista, nunca houve tanto amor no planeta Terra como há agora. Só que, o que é que nós ficamos sabendo? Ficamos sabendo apenas, então, dos desvarios provocados por nós, os espíritos ainda imperfeitos. Porque o bem não é divulgado. O bem, ele não traz para as empresas que trabalham com a mídia, com a divulgação, o bem, ele não provoca uma melhora no ibope. Então, falam-se de coisas que são desequilibrantes e a gente, muitas vezes, acha que é só isso que existe no planeta. Ou seja, só desequilíbrio, só sofrimento, só dor. Isso existe, sim, no nosso planeta, mas existe também aqueles que estão aqui para fazer o bem, para praticar o bem. Quem busca alívio e consolo precisa compreender que ninguém sofre por acaso. Que as nossas dificuldades atuais são consequências dos nossos próprios atos. Uma coisa que nos chama muito a atenção sempre é justamente essa orientação que os espíritos nos trazem. Quem busca alívio e consolo precisa compreender que ninguém sofre por acaso. E o nosso sofrimento, que não é eterno, é um sofrimento passageiro também, ele está ligado justamente às ações que nós praticamos. Então, na medida em que a gente equilibra as nossas ações, o sofrimento, ele vai, aos poucos, diminuindo e fazendo com que a gente realmente se sinta bem, se sinta feliz. É preciso lembrar, é preciso sempre lembrar que o código penal da vida divina contém um único artigo, a cada um segundo as suas obras. Então, companheiros, nós, os espíritas, que frequentamos os centros espíritas, sabemos muito bem disso. A gente até gostaria, em determinados momentos da nossa vida, de culpar o outro pelas mazelas da nossa vida. Porque é muito fácil, você culpa o outro e você esquece de culpar a si mesmo. Mas, como Jesus nos ensinou há tanto tempo atrás, a cada um será dado conforme as suas obras. Então, nós estamos recebendo presentemente aquilo que é útil e que é importante para nós. que nós possamos voltar para os nossos lares, então, companheiros, consolados e aliviados, na certeza de que Deus é nosso Pai, nos criou para que nós nos tornemos espíritos perfeitos e que nós possamos fazer, então, a nossa parte, que é de lutar contra as nossas imperfeições. muito obrigado, muito boa noite e que Jesus, o Divino Mestre, permaneça dentro dos nossos corações. e que Deus, o Divino Mestre,